Queridos arquidiocesanos, no dia 11 de novembro nós teremos a nossa Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. Esse ano a Assembleia será uma Assembleia celebrativa, onde nós nos deteremos sobre o plano de pastoral, aquilo que já aconteceu, mas olharemos também para o próximo ano, o que faremos no próximo ano. Então convido você, você que é paroco, vigário paroquial, você que é membro dos conselhos paroquiais de nossas paróquias, cada paróquia deverá participar com quatro membros. Nós já mandamos as orientações para as paróquias, elas estão no e-mail institucional. Veja, faça sua inscrição para participar, os paróquios, juntamente com aqueles que serão os representantes das paróquias, façam suas inscrições. Nós precisamos que isso aconteça, que se inscrevam para participar da nossa Assembleia Pastoral, de forma que a nossa Assembleia seja um momento bonito, bonito de comunhão, de avaliação, mas também de olharmos para frente para o próximo ano, que já estará se iniciando. A Assembleia acontecerá no dia 11, das 8 horas da manhã até o meio-dia, meio-dia e meia, mais ou menos por aí, no Colégio Santo Antônio, na 911 Sul. Se inscreva, participe desse momento, parocos, vigários paroquiais e membros representantes das nossas paróquias, das pastorais, movimentos. Nos encontraremos com muita alegria no dia 11, às 8 horas da manhã, no Colégio Santo Antônio, na 911 Sul. Até lá, até o dia 11, se Deus quiser.